Hoje eu parei para escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou-lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar para o seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha é de amor Filha é de amor E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou-lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar para o seu pai Pode não sobrar um lugar para o seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que vá Quinze anos faz agora Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que não sobrar um lugar para o seu pai Mas tenho a certeza que não sobrar um lugar para o seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Filha eu te amo Obrigado.